Liga os alunos de dança, cada noite passada fica pronta, vamo mandar um carro te busque Chama as amigas de vibe pra curtir o baile da tropa, fica comigo algumas horas, seus amigas nem vão ligar Sempre vai, mas sempre volta, quando você virou eu perco o foco, o jeito que ela é gostosa e a sua presença Sempre assim quando ela volta, enquanto o seu story some vai estar engajada no meu pensamento Vem pra minha casa como enigma, se desce fácil, vento não se acalma, não vai desistir, só descansar Quando ta comigo é a hora que ela some, combina o seu cheiro com o dia a vitória Se conectado na minha onda, voar o cheiro fica mais longo Fumaça na minha cama, que eu nunca te deixo apagando E só a liesta, assisti você voando 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 Certa, vou dominar onda Sem pensar em lá Eu não resisto ao andar de nozalho de maneira suja A essência do corpo pegando fogo dando vida ao perfume Sato alto e o vestido do outro, me lembro de intervalo no assunto Vendo além da sua alma dura Que o seu coração feito de cubo de gelo permaneça derretendo E eu se defendendo da diversidade do jogo Se a combinação que subiu meu desejo que mantém o fogo aceso Aí se neira a hora do jogo Sem pensar em que eu não percebo Pesso que papai do seu coração tenta realizar todos os seus sonhos De pior no lazer, não giro quando eu vejo você Tudo descrevendo, eu desenho de um anjo E só a liesta, assisti você voando E só a liesta, assisti você voando Tu senta gostos e na roda Tu senta gostos e na roda Tu senta gostos e na roda Sem pensar em lá Están 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma